Eles estão por toda parte, de moto ou bicicleta. Facilitam bastante a vida de quem não tem tempo pra nada. Pra evitar o trânsito e a insegurança, muita gente tem escolhido comer em casa, usando e abusando dos aplicativos que fazem a entrega de comida. O Pedro é um desses clientes. Ele pede comida pela internet quase todo dia. Mas o que é pra ser conforto, às vezes se torna chateação. Passado já um período de 3, 4 vezes tempo maior de espera do que previsto pelo aplicativo, eu liguei no restaurante pra ver qual era a situação da entrega. Me disseram que a minha refeição estava pronta pra entrega, mas que o entregador não tinha ido até a base do restaurante pra fazer a retirada do meu pedido e a entrega. Ele reclamou com o restaurante, mas continuou com fome. Eu achei ruim porque era o almoço, tava acompanhado e nós dois ficamos esperando, na expectativa de chegar à nossa refeição e tivemos esse transtorno de esperar muito tempo e não sermos atendidos. O Samuel está do outro lado. Trabalha há oito meses com entrega e em horários de pico é uma correria danada. Ele conta que a partir do momento que liga o aplicativo, está sendo monitorado o tempo todo. E são nos horários de lanche, almoço e janta que os probleminhas costumam acontecer. Mesmo quando o cliente põe o endereço errado, põe a localização errada, a gente perde até o dia. Num famoso site de reclamações na internet, clientes têm colocado a boca no trombone e denunciado falhas. De um aplicativo, cerca de 31 mil reclamações foram registradas em todo o Brasil. E outro aplicativo foi alvo de quase 17 mil reclamações. Entre as principais reclamações estão a cobrança do pedido, mesmo que ele não tenha sido entregue, e a longa demora. E apesar de comuns, esses tipos de problemas quase não são levados até os meios oficiais de reclamação. Aqui em Goiás mesmo, pouco mais de 40 denúncias foram registradas no PROCON este ano. Como se trata de valores pequenos, o consumidor ainda não tem o hábito de reclamar no PROCON Goiás. O índice de reclamações é muito baixo e inicialmente eles tentam resolver diretamente com as empresas. Os casos registrados pelo PROCON Goiás, nós conseguimos a solução com o próprio aplicativo, que normalmente concede o valor em crédito para que o consumidor utilize novamente. O consumidor pode tomar alguns cuidados para não sair perdendo nessa relação de compra. Baixar apenas aplicativos oficiais, conferindo as avaliações de outros usuários em relação ao serviço. Ao realizar um pedido, faça o print da tela. Anote o telefone do restaurante e da empresa de aplicativo. Conheça as regras e possíveis taxas ligadas ao aplicativo de comida. E caso seja alesado, é importante oficializar a reclamação. Primeiramente, o consumidor deve entrar em contato com o aplicativo de celular. Caso não seja solucionado, em seguida com o restaurante. E no caso de cobranças indevidas, no caso de dificuldade de cancelamento, por último, o consumidor pode acionar o cartão de crédito, alegar ali que houve um desacordo comercial, a não entrega do produto e solicitar o estorno. Eu tive esses três problemas, vamos dizer, dois com um aplicativo e um com outro aplicativo, mas continuo sim usando, não tive maiores problemas depois desses episódios não.